E aí galera, tudo jóia com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal de uma forma bem diferente, a gente estava no mercado, então eu já queria iniciar um vídeo e não consegui gravar muito, porque a gente foi na hora do fechamento com as crianças, então assim, é caos atrás de caos, minhas amigas, a gente foi fazer umas compras pra uns dias aqui em casa, fiquem tranquilas que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu gravei uns takezinhos aí no mercado, claro, ó, aí a gente pegou um taxizinho porque estava chovendo, voltando pra cá. Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já comecei o vídeo daquele jeito, né gente? Vou iniciar um vlog pra vocês, depois eu converso com vocês a respeito do celular, como tá, enfim, é porque a gente tá na correria aqui, tá? Mas é isso, vou começar a gravar pra vocês, né? Bora lá. Então gente, acabamos de voltar do mercado, a gente comprou umas cositas pra casa, pra tentar ficar uns dias aí, né, tranquilo, não sei quanto tempo essas compras vão durar, e é isso, tá? Eu vou tirar as coisas dessa cola, aí eu mostro pra vocês o que a gente comprou, tudinho, beleza? Aqui eu comecei a guardar todas as compras, na verdade não era guardando, eu estava arrumando aí em cima da mesa pra mostrar a vocês, porque eu sou uma youtuber muito dedicada. Mostrar pra vocês as coisas que nós compramos, tá? A gente comprou 2kg de arroz, 1kg de açúcar, compramos pasta e fio dental, né, mas é pro Gabriel levar pro trabalho, água sanitária, é, sabão líquido, um semorim, que tem umas roupas dos meninos que tá com umas manchinhas de ferrugem, eu quero usar, é, bicarbonato, dos meninos não, da Liméria, né? Um pacotinho de vênish, um pacote de sabão em pó, um sabonete em barra, é, chocolate em pó, né, escal, né, alho, manteiga, uma goiabada, acho que isso aqui é pro Gabriel, é, banana e batata, aí comprei um pacotão de leite, uma sardinha, dois cremes de leite, um ketchup, um lanchinho, isso aqui pro óleo, viu a gente? Comprei de banana com morango, que ele tá gostando, batata palha, uma aveia grandona, que o Gabriel tá tomando bastante antes de ir pro trabalho, eu faço panqueca pro óleo, quero fazer bolinho, pão, macarrão, bolacha pra Liméria, bolacha dessa normal, abóbora, peraí que eu já vou ver eles, carne moída e frango e batata com banana e ovo, foi isso aqui, gente. Aqui, galera, nesse exato momento, aí sim eu comecei a guardar todas as coisas, né, botar tudo que tinha que botar na geladeira, tirar as coisas das embalagens, todo esse processo, aquela parte chata de mercado, né. Vou falar a verdade pra vocês, gente, eu não gosto de fazer mercado, é cansativo ir pro mercado, trazer as coisas, arrumar as coisas, enfim, tudo é cansativo. Depois eu fui dar uma mamadeira pro óleo, como assim, Brenda, como assim mamadeira? Vocês vão entender que eu vou falar com vocês a respeito, tá? Gente, olha como dormiu. Que coisa gotosa, meu Deus, que coisa gotosa, que coisa delícia, mamãe. Sou completamente apaixonada, olha isso. Vou ajeitar o pescoço dele, acabou de dormir. Gente, o Oliver tá aqui com o pai, ó, tá dormindo. Eu dei uma mamadeira pra ele, depois eu explico o que eu não falei aí com isso com vocês, tá bom? Mas eu dei uma mamadeira pra ele e eu deixei ele aqui porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, tá? Tô ajeitando aqui uma janta pra mim e pro Gabriel. A Nath já tá jantando, tá, gente? Gente, aí ele já fez um arroz pra mim enquanto eu dava uma mamadeira do Oliver. Porque o Oliver, gente, só gosta de mamadeira comigo. Não adianta. Na verdade, quem consegue dar além de mim é a avó dele. Aí é isso, gente, tô por aqui. Gente, temperei o frango aqui, botei alho, um tempero de ervas finas, cominho e colorau. Agora eu vou mexer e levar no fogo. Ó, gente, o Gabriel vai fazer... Colocou um pouco de manteiga e óleo. Que só tinha um tiquinho de manteiga. Ele vai fazer aqui o frango, porque eu vou lavar a louça. Mas já tá tudo temperado, ó. A gente não vai comer tudo isso, é porque eu já frito pra ficar meu almoço pré-pronto pra amanhã, tá? Porque eu vou tá com os meninos aqui e ele vai tá pro trabalho. Então eu só esquento meu almoço, entendeu? Aí é isso, ele vai fritando por aqui e eu vou lavar a louça. Nesse momento aqui, gente, eu tava lavando louça, porque, né, tinha muita louça pra lavar. Então eu fiquei aí, ó, lavando toda a loucinha bonitinha. Olha aqui, gente, já botou creme de leite e ketchup, fazendo estrogonofe pra jantar. Hoje é almoçar amanhã. Olha só, gente, que delícia. Fazia tempo que eu tinha que comer estrogonofe. Agora. É isso. Deixa eu ir cozinhando aqui um pouco e eu vou voltar a limpar a cozinha. Nesse momento aqui eu fui jantar e a minha janta foi estrogonofe, claro. Logo depois eu fui dar mamar pro Oliver. Fui começar o meu malabarismo pra jantar e dar mamar pra ele. Porque eu não sei se por aí é assim, mas provavelmente é. É assim, gente, toda vez que eu, né, me sinto pra comer ou ir no banheiro, esta criança quer mamar. É incrível. Parece que bate a fome nele também juntamente comigo. Aí eu sempre amamento ele desse ladinho aí, como tá no vídeo, tá bom? Tava aí dando mamar pra ele, comendo tranquilamente. Depois de jantar, né, que eu demoro mais pra comer assim, que é pra não derrubar comida nele. Eu fui lavar a pia, porque eu não tinha terminado de lavar, que eu tive que interromper pra dar mamazinho pra ele. Aí eu também peguei e fui organizar a cozinha que estava. Uma coisa de louco, toda bagunçada. Mas eu organizei tudo bonitinho aí a cozinha. E depois, gente, fui mostrar pra vocês o cutuco dormindo. Gente, as crianças estão dormindo, ó. Olha o Venay. Olha o look, coitado do meu filho, do óleo que veio pra dormir. Precisa dos pijamas dele. Urgente. Estão aqui me rindo na cama e eu tô aqui, né, limpando a casa. Gente, eu tenho muita roupa das crianças que estão manchadas, ó. Essas manchas aqui, sabe, que são difíceis de tirar? Ó, manchas assim. Da Nimer, essa blusa que ela ganhou. Ó, roupa que tá amarelada, sabe? Que tá com muita mancha. E que às vezes suja de comida, né? Olha essa maninha aqui, ó. Toda manchada. Pra cá tem o resto das roupas, ó, gente. Essas panas de boca, então, eles estão numa situação assim, nossa, horrível. E aí eu vou passar uma dica aqui de como eu tiro mancha das roupas das crianças pra vocês, beleza? Olha, gente, a primeira coisa que eu faço é passar água nas roupas e colocar uma quantidade pequena de água. Só que como eu coloco as roupas, né, molhadas, elas estão pesadas. Então, parece que tem muita, mas tem pouca quantidade de água, eu juro pra vocês. Coloquei aqui uma água pra ferver. E eu vou botar aqui dentro. Ai, a fumaça! E aí, gente, pra essa quantidade de roupa, eu vou colocar meio pacotinho no olho desse venche aqui, que é maravilhoso pra tirar mancha, clarear a roupa que tá encardida. É muito, muito bom. E põe também uma colher de sopa, só que eu ponho no olho, de bicarbonato de sódio. Ó. Tá? Colher, porque a água está quente, claro, porque esse venche, ele só age na água quente. E eu vou mexendo a roupa, porque tá quente, gente, juro pra vocês. Eu ponho água, água fria, mas ela ainda assim tá quente. Isso aqui tira mancha, até mancha antiga da roupa. Tem funcionado bastante. E até clareia a roupa, cara. Sabe, a roupa fica encardida? Vocês ouviram o chorinho de fundo, né? Ó, ele acordou, gente. Ele fez oito meses ontem, então eu acho que ele tá em salto. Porque ele não acorda esse horário, eu não tô fazendo barulho. Mas eu acho que ele tá em salto. Enfim, olha, a água ficou bem branquinha. E agora eu deixo de molho. Gosto de deixar de um dia... Aqui, gente, quem acordou? Eu botei ele aqui pra eu poder gravar o vídeo pra vocês. Porque a água tava fervendo. Se eu desligasse o fogo, eu tinha que esperar a água ferver de novo. E o gás, né? Pelo amor de Deus, tá uma facada, meu filho. Ó, agora eu vou trocar a fralda. Porque essa fralda que eu tô usando dele com a turma da Mônica, ela não aguenta no estudo. Então eu sempre tenho que me levantar pra trocar a fralda, sabe? Não gostei. É isso. Bora lá, papai? Aqui é este moço. E eu uso esse lenço umedecido aqui com ele, tá? Aí, ó. Ele tá de calça. Ele tá de short, ó, gente. Vocês vão ver como a fralda já tá um balão. Já tô vendo daqui, já que ela tá um balão. Ontem ela vazou. A cama maniçou toda mijada. E isso nunca aconteceu com a creme, nem com a compis que ele tava usando. Eita, papai saúde. Deixa eu tirar aqui que eu vou mostrar a vocês. Olha só. Tá feito cocô? Não. Fica um balão aqui na frente. Assim, não recomendo, sabe? A gente quer nova fralda, mas só mudou a textura e a estampa. Porque a qualidade tá a mesma. Péssima. Gente, dei mamadeira pro óleo e ele dormiu. Tá? Dormiu. Ele tava com fomezinha. Aí, mamou e dormiu. Mas eu acho que ele também tá em salto. Porque ele não acorda assim, sabe? Aí, ele quis mais ficar no meu colo. Mamou e dormiu. Aí, agora eu vou voltar a fazer minhas coisas. Olha só, gente. A roupa. Aí, eu botei nesse balde grande aqui. Porque aqui é coelho dele, sabe? Então, eu fiz o mesmo processo, gente. Botei vênish. Ah, nesse aqui eu botei sal. Ai, tá muito quente. Botei sal porque é coelho, é fralda. Então, é muita coisa. Assim, não tem nada muito manchado. É mais manchinha de pitaya que segue com facilidade. Aqui que tem umas manchas. Vocês estão vendo a água, gente? Já tá de outra cor. Aí, eu vou já tirar umas peças que já estavam um pouco, né? E aí, eu vou lavar. Entendeu? E aí, é assim que eu faço. Vocês têm alguma dica? Vocês fazem de outra forma? Pra tirar mancha de roupa branca, roupa colorida? Me deem aí nos comentários que eu aceito também. Vocês já ouviram falar desse aqui, gente? É o Semorim. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Eu conheço desde pequena. Tem esse vestido aqui que ele não dá nada de Nany Mary. Então, eu vou vender ele no Cresperdi, que ela usou no Ano Novo. Eu comprei pequeno mesmo. E aí, ó, tá com uma mancha de ferrugem que eu nem sei de onde surgiu, cara. Aí, eu vou tirar com esse Semorim. Sabe? Porque ele tira o ferrugem, ó. Que é essas manchinhas amarelas. Aí, tu aplica e deixa um tempo. Porque lá no Cresperdi eu não aceito peças assim com a varia, né? E aí, tu aplica e espera ali, gente. Que vai sumindo. Ó, essas daqui que são mais fáceis, já sumiu. Entendeu? Aí, depois tu lava normalmente. Ó. Esse daqui sumiu. Agora, eu vou ter que esperar esse daqui. Esse bendito aqui sumir. Esse aqui. Esse aqui, eu acho que vai ser mais difícil. Porque esse aqui, ó, tá grandão. Ó. Pra tecidos e roupas. Né? Bora ver se sai. Eu vou trazer o resultado pra vocês. Tá? Bora ver quanto tempo vai agir aqui nesse... Nesse caramba. Ai, ai. Tomara que saia. Sei lá. Pra mim, sai rápido. Tá demorando a sair. Pensei que ia sair assim. Vrá. Jogar mais um pouco. Pra mim, quanto mais, melhor. Às vezes, nem assim. E é isso. Aí, eu tô ajeitando também as roupas deles. Que eu quero tirar um dia pra ir lá no Cresperdi. Pra trocar. Pelo menos de roupa pra um. De roupa pra outro. Porque eu tô ajeitando essa questão de roupa deles, sabe? Era só essas manchas. Acho que não tem mais, não. Porque menina... Ai, acho que isso aqui é mancha de ferrugem. Vou jogar. Se não sair, é mancha normal. Porque menina... Não sei como deu esse ferrugem aqui, mas deu. Entendeu? É isso. Ó, gente. Gente, ultimamente a minha vida tá assim. É roupa nas portas. Olha só. É roupa no varal. Lugar pequeno, né, gente? Aí, eu vou lavar roupa agora. Vocês pensam que eu vou dormir? Tá amanhã, 2 horas da manhã eu vou lavar roupa. Ainda tem quem diga. Se eu não faço as coisas, né? Que eu não cuido dos meus filhos. Se eu não faço nada. Que eu só fico de pé no pai. Ainda tem quem diga, gente. Meu Deus, o que é isso aqui? Sei lá. Esse olho tá assim. Será que é assim mesmo? Acho que é. Acho que é assim. É isso. Essa roupa é do cutuco. Já faz parte das novinhas roupas dele, né? Que já danei. Que ele ganhou um lotinho de roupa. Depois eu mostro a vocês quando tiver tudo lavado. Só que ele já usava, mas é de 9 meses. Então ainda vai usar por um bom tempo. É isso, gente. Tô por aqui. Se tem uma coisa que eu não gosto é lavar roupa. Se tem uma coisa que eu odeio é lavar roupa na mão. Nossa, gente. Que treco chato. Demora muito. É muito cansativo. É muito desgastante. Meu Deus do céu. E assim, eu demoro muito, 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 muito pra lavar roupa. Eu tava lavando a roupa aí das crianças, né? E depois eu fui estender tudinho. Porque tinha muita roupa pra lavar. Olha, gente. Como saiu o ferrugem. Todinho, ó. Tinha até um aqui nessa jaqueta que a Nay nunca usou. Que era da tia dela. Bem velha. Acho que essa jaqueta tem 23 anos. Ou menos, né? Porque, enfim. A gente deve ter uns 20. Sei lá. Uns 18. Aí, ó. Tinham bem aqui. Eu tirei. E aqui do vestido eu tirei. Agora eu vou botar pra lavar. Lava normalmente, tá? Terminei de lavar roupa. Olha, gente. Muita roupa, né? Porque, assim. Eu já lavei todas as roupas que não dá no Oliver, sabe? E que não dá na Nimera. Tipo, esse vestido. Aí eu vou vender ele. Lá nunca se perder. Vou trocar, na verdade, né? Isso daqui não dá mais nele. Deixa eu ver quem mais. Aqueles dois macacão ali não dá mais nele. Então eu vou... Tô dando prioridade pra lavar isso. Porque semana que vem eu quero ver se eu vou lá. Aí deixei roupa branca de molho deles. Toalha lá da mesa de molho. Ó. Aí já tem roupa que ele já tá usando. Que esse menino já tá usando. Gente, olha o tamanho da roupa do menino. Ai, olha. Não é mais bebê, gente. Tá usando um ano. Que palhaçada é essa? Olha o que vestia. Olha o que tá vestindo. Não tem estrutura pra isso. Aí, lavei esse body. É body já. Esse negócio aqui da Nimera aqui. Ah, esqueci o nome, gente. Roupão, né? Que ela ama. E é isto. E os cutucos tão como, gente? Capotados. Olha só. Dormindo tranquilamente. Então, gente. Como eu comentei com vocês aí no começo do vídeo. Vocês também viram. Eu tô dando fórmula pro Oliver, tá? Ele tá fazendo uso do Aptmil. E ele se deu muito bem, cara. Tá fazendo cocô todo dia. Sabe? Não tá recusando. É maravilhoso. Ele tá usando o Aptmil 2 da Danone, tá? E ele é a partir dos 6 até a 12 meses. Beleza? Lembrando que o Oliver tem 8 meses. Fez 8 meses ontem. Ele não toma essa quantidade aqui. Que eles indicam a fazer. Porque ele não faz uso só da fórmula. Ele tá tomando a fórmula apenas à noite, tá? Vou já explicar pra vocês o que que acontece. Gostei desse embalado porque ela é bem vedada. Nossa, bem vedada. Então, tem risco de entrar nada. Nem o bichinho, nem nada. Ó. Ele é um leitinho assim. Uma fórmula do... Pózinho bem fininho, sabe? Só achei ruim é que esse negócio aqui é muito grande. Aí quando a lata tá cheia, fica difícil. Foi sábado que nós... Não, foi na sexta. Foi na sexta que a gente comprou essa fórmula pra ele, tá? Então, ele tá fazendo uso desde sexta. Tá beleza? Aí vai ficar aqui. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Tomei um bom banho porque, olha, tá difícil, viu? Eu também lavei roupa, né, gente? Eu lavo roupa, já falei pra vocês que eu tenho que tomar banho, que eu me molho todinha. É sobre a fórmula. O que que acontece? Quero frisar aqui que toda amamentação é muito pessoal e muito diferente. Falo isso por experiência própria, gente. Porque eu tenho dois filhos. Naima amou até um ano e quatro meses, tá? E o Oliver, eu ainda não sei se a gente vai fazer até dois anos. Eu ainda tô pensando como é que vai ser o processo até lá, beleza? Naima amou exclusivamente, nunca fez uso de fórmula, nunca precisou. E eu tive uma amamentação bem tranquila com ela. Quando ela começou a ficar muito complicada pra mim, eu desmamei ela. Não tive problema no desmame, foi tudo perfeitinho. Tá? O Oliver, ele teve um problema, né, com peso. Então, a gente teve que entrar com fórmula. Já faz dois meses que isso aconteceu. Aí, depois, a pediatra, ela suspendeu a fórmula. Beleza? E ele faria o uso só do TT, né? Agora, só o que que acontece, gente? O Oliver, pela parte da noite, principalmente pela parte da noite, ele tem mordido meu peito muito. E assim, não é uma vez ou outra, é todo dia. Ele martiga meu peito, praticamente. O bico do meu peito está em carne viva de tanto que ele fica martigando. Então, eu sinto muita dor, tá? Ele mama, assim, cerca de quatro, às vezes duas, às vezes três vezes de noite. Ele não se acorda, ele reclama, mama e volta a dormir. E quando ele começa a estar sonolento, nossa, eu sofro. Eu sofro muito, muito. Eu não estou com o intuito de desmamar ele, mas eu estava sofrendo muito com essa questão de morder. Ele mordeu o meu peito. E o meu seio esquerdo está em carne viva, para vocês terem noção do que, do como estava a situação. Às vezes eu tento dar um TT de noite, porque o meu peito enche muito, minha produção de leite é maravilhosa, tá? Então, como hoje, naquela hora que eu gravei para vocês, eu jantando e dando mamar para ele, porque o meu peito estava muito cheio. Então, eu tive que esvaziar, né? E ele mamou. Ele não mordeu naquela hora. Mas, gente, ele tem mordido muito o meu peito. Sério, muito, 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 muito. Olha, chegou num ponto que eu estava vomitando ele, chorando. Né? E eu tiro ele do peito, eu ponho de novo e ele morde novamente. Então, isso tem me incomodado bastante. Não vou mentir para vocês, não vou falar que está tudo bem. Tem me incomodado muito, então eu decidi entrar com a fórmula pela parte da noite. Porque pela parte do dia ele não me morde. Mas, quando chega a noite, que ele está somalento, minha amiga, é o terror. Então, eu decidi entrar com a fórmula à noite por conta disso, tá? E a gente está desde sábado, né? Falei desde sexta, mas é desde sábado. E está tudo bem, ele está mamando super de boa. Ele está fazendo uso de 130ml. Ele toma uma depois do janta, né? Que ele faz a jantinha. Aí, depois passa uma ou dois horinhos e ele toma outra. E aí, durante a madrugada, ele toma duas, tá bom? Aí, é assim que eu estou fazendo. Está dando tudo certo por aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá? Quanto ao celular. Gente, vai demorar um pouco para eu me voltar. Porque não vão me entregar o celular no período que me prometeram. Os problemas lá. Vão me entregar mesmo sexta-feira, né? Então, eu vou ficar mais uma semana sem celular nosso. Estou em desespero, cara. Porque, assim, eu estou produzindo para o YouTube. Mas, eu sei que quando eu voltar o meu canal vai estar com engajamento lá embaixo. Lá embaixo. Então, eu já te peço aqui. Por favor, assiste meus vídeos. Esses que eu estou postando. Os vídeos velhos. Se possível, põe o meu vídeo. Vai limpar a tua casa. Deixa eu falar lá sozinha. Porque, olha... Vai ficar complicado para mim. E o TikTok, gente? Que eu sou monetizada no TikTok. E eu não estou postando nada. Nossa. Não vou... Ai, olha... Eu nem quero focar muito nisso. Porque, senão, eu vou ficar maluca. Eu vou ficar maluca. Eu acho que o que está me ajudando mesmo é fazer esses vídeos aqui, né? E eu vou postar eles assim que eu pegar no meu celular. Ah, por que tu não posta agora? Até que o talanque não tem engajamento e não cair. Porque esses vídeos vão servir para me dar um período aí para me poder produzir novos vídeos. É, minha amiga? É luta atrás de batalha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro. Tá bom? Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau.